Bom, eu digo apenas para aproveitar, falando da parte do governo, o que é que nós estamos trabalhando e estamos avançando? Bom, vocês têm acompanhado que, nos últimos 4, 5 anos, um movimento social, econômico, social, negado no Brasil, negado, que é uma migração quase que maciça, talvez se possa dizer maciça, da classe B para a classe C. E é isso que tem impulsionado enormemente todos os indicadores de tecnologia no Brasil. Hoje, existem mais conexões mandalares no Brasil do que os caras. Se me perguntassem 2, 3 anos atrás, eu não acharia que isso fosse acontecer no ano de hoje. Hoje, o Brasil vende mais computadores, três vezes mais computadores do que automóveis. A população tem um par de sentido, mas eu também imaginaria que chegaríamos a isso. Por trás disso, estão fenômenos econômicos, pela sociedade e pelo mercado, mas também que foram possíveis, que foram ajudados, né, pelas ações que o governo tem tomado. Vocês devem conhecer o governo do computador para todos, que, na verdade, sofreu de parte, é a injeção de imposto. A simples injeção, 9,25% de risco, ou fim dessas coisas, fez, no primeiro ano, subir mais de 20% apenas de computadores, que vem crescendo. Manda larga. Tudo que nós lembramos, quando o primeiro celular foi lançado no Brasil, 15 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás, 15 anos atrás, 15 anos atrás, custava 4 mil dólares. Não era para o nosso pico, né? E hoje, o celular não custa nada. Todo mundo tem, está incorporado a necessidade. Na vida, as pessoas que têm que ser levadas no Brasil, são pessoas de classe C&P, que usam para trabalhar. Inclusive, é mais para trabalhar, é muito que você paga, as coisas pessoais. Então, o Brasil, hoje, ninguém mais discute se celular, não vem de luxo, ou sei lá. Mas ainda existe uma discussão, nesse sentido, de banda larga. Para mim, banda larga é como um saneamento, como água, fotada dentro das casas. Você não precisa perguntar para as pessoas, assim, dar a capa de que se ama. 50 anos atrás, você não ia dar a água. Água encanada, é um luxo, não é todo mundo que vai vir. Hoje, eu achei de óbvio, por exemplo, que a água encanada, não é questão de direito da pessoa, é uma questão, é um elemento, é uma infraestrutura importante para o desenvolvimento da economia social. Para larga, a memória de mim, é a mesma coisa. Então, nesse momento, inclusive, o governo discute, são as normais, as políticas autóricas, os compromissos, para que, o ponto central, é a disseminação absoluta de uma da base do Brasil. Não interessa se você vai usar, se uma pessoa vai usar, se você sabe por não, ou se você sabe por não, ou se você sabe por não, ou não, ou não importa, como há, é preciso que exista nas sociedades inteiras.